Fala galera que assiste o meu canal, fazendo um vídeo aqui rápido para mostrar esse trabalho que eu vou ter que entregá-lo já já, um pequeno vídeo rápido para mostrar como ficou E é isso, olha aí que bacana que ficou, um pouco bagunçado aqui que estava pintando até tarde ontem, aquele quadro ali, já estou terminando, tem mais alguns Gostaram, deixem um gostei, se inscrevam no canal e até mais, até a próxima, fui!